Oi! Somos do canal Lua e Marcos. Se você parou nesse vídeo, você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Então, hoje nós temos uma dica para vocês do nosso canal. Então, a dica de hoje. Se você já está com a sua tampinha de fogão assim, você já usou tudo quanto é produto, você já não sabe mais o que fazer. Aqui, eu já usei tudo quanto é produto, já raspei com a faca, tudo quanto é produto eu já fiz. Já até desgastei aqui o meu alumínio de tanto produto que eu já joguei aqui. Aqui, então, hoje eu tenho uma dica para vocês. Aqui, vocês vão precisar dessa massa de polimento de automóveis. Uma estopa. Essa daqui, no caso, é um algodão para limpeza e polimento de automóveis, que vai ser o que eu vou usar. Eu sempre uso para dar brilho aqui, na minha chaleira. Vocês também podem usar para dar brilho na cuba da pia. Se a sua pia for de inox, na sua pia, na torneira e até mesmo no fogão. E até mesmo no fogão. Então, vamos ao passo a passo. Então, aqui, eu vou passar a tampinha, nas tampinhas. E essas tampinhas, eu vou deixar por aproximadamente duas horas e meia no sol. Porque é no sol, que é para ficar bem perfeita a limpeza dela. A pia, gente. Não tem como a gente tirar a cuba da pia. Mas vocês também podem deixar por aproximadamente duas horas e meia o produto na pia. Só para a gente passar aqui, a gente já vê saindo a sujeira. Você já viu o algodão saindo, ó. Saindo já com os resíduos. Essas tampinhas eu vou deixar no sol, tá, gente? Lembrando que essa tampinha eu vou deixar no sol. A cuba da pia, como eu não vou ter como deixar no sol, mas eu vou deixar ela duas horas e meia também. Até eu fazer a retirada do produto e fazer a limpeza. E aí E aí E aí E aí E aí Como vocês veem, minha culpa está bem embaçada Já experimentei tudo quanto é produto Ela fica limpa, mas não fica brilhante Como vocês estão vendo Vou passar também aqui na torneira Durante duas horas e meia, gente Mas, Luana, como você sabe que esse produto é tão bom assim Resolve em meio a tantas promessas que a gente vê e conhece Porque esse produto é de polimento e isso aqui é um aço inox Aço inox, né? Boa dica, né? Gostei A remoção, o polimento Vai ter que botar um pouquinho de força no braço, hein? Aqui, pessoal, como está ficando Ó, ela já saiu bastante Olha como a estufa está Então, gente, ficou assim O resultado da cuba Da cuba Agora a gente vai para a torneira Olha o resultado Olha como ficou Ó Faz estufa aqui Ó Aqui, gente Limpando a torneira Estou evitando de fazer muita força Se não pode... Mas não precisa de muita força, não, pessoal É jeito Já vai soltando Então, gente, ó Esse aqui é o resultado Ó Aqui a torneira Ó Aqui, pessoal Mostra para vocês Como É que está ficando Ó 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 Como? Olha, esse jeito. Oi, gente, então tô finalizando aqui a limpeza das tampinhas do fogão, aqui, ó, que a gente limpou, ó, tirando. Essa tampinha aqui, ó, ela foi bem corroída por um outro produto que eu utilizei, corroiu ela bastante, então essas pintinhas aqui ainda ficou tudo lá agarrado nas craterazinhas, não saiu, mas ela ficou 90% de novo. Olha o resultado. Olha o brilho, gente. Olha o brilho. Olha o brilho. Olha o brilho, estão finalizados. Aconselho vocês a... Aqui, ó, no fundo delas, ó, bem limpinho. Ó, tudo limpinho. Então, aconselho vocês a quando utilizar, utilizar com luva e quando fazer isso, ter bastante tempo. Eu tenho que ir polindo uma por uma e gasta bastante tempo. E aí, ó, agora, eu quero comprar o brilho. E aí, ó... Ó, ó... Tchau.